A minha conta eu nem consigo abrir O que aconteceu comigo também? Boa tarde, Miriam Meu Paladins, meu Paladins, eu... Ele bugou do nada e eu fui desinstalar Mas eu fui desinstalar de novo no... Na Steam, desinstalei na Steam E não consigo instalar de novo Está dizendo que ele já está na minha biblioteca Sendo que ele não está Bom, tá, agora começou Chega, já foi, já foi Salve, Death Ghost Começou, galera, o patch note de Paladins, tá? Mr. Hi-Rez Cret, Mr. Hi-Rez Alisson Que nesse foi retirado do jogo Beleza, já começou lagando Discord ou Twitter O que o Rappel está fazendo ali, careca? Nova versão do Rappel Eu revejo os cílios ali É o Rappel O João Não tem doação mínima não, Loi Japa Você doa o valor que você quiser, cara O meu campeão é alguma coisa serpente, eu acho Serpente é com o Sirius aí Mano, olha esse cara, né? O apelido desse cara é Pretty Hair, tá ligado? Será que ele mesmo chegou falando Alguém falou Nossa, os cabelos são tão bonitos Ah, vou colocar Pretty Hair Falei errado Falei errado, todo mundo zoava ele Falei esse apelido mesmo É, o Budro Ah, o Bunny virou o apelido do cara, tá ligado Não sou eu não Mostrando as recolhas aí Porque isso daí não deve ser skin de gema não, né? Ah, é outro careca Como faço para obter VIP? Quem faz uma doação de 15 reais vira VIP Aí você descobre que o apelido do Pretty Hair é do cara É, eles inverteram Que delecinho isso Jorge da Floresta Mano, que skin bosta, né? Essa da Sky, tipo, não muda nada para a TKM Então a máscara e um lenço E aí, Miguel Andrade Acho que não tinha amarelo Hipoca com sazão é bom demais Você já comi, já Claro, ótimo Então a próxima pessoa que vai dar um amor Nesse patch vai ser Miss Ying A nossa nova campeã Chegando no patch mais recente Então, você pode ver que ela recolha está no skin Agora, essa é a base skin lá Na esquerda, e depois o azul azul Nós temos o novo purple e aquele pequeno orange Então, qual é o favor de todos? Por isso que o invés daquele cara que tem cabelo demais Eu não entendo A Ying, ela é o quê? Ela é um elfo? Mas é um elfo chinês? Eu não entendi Que bizarro, cara E ela tem, tipo, sei lá Eu posso estar enganado, tá ligado? Mas eu não vivi naquela época Por mais que vocês imaginem Eu não sei se todo mundo tinha o corpo parecido Tipo, o corpo dela é o mesmo formato do corpo da Sky Que é o mesmo formato do corpo da outra E, tipo, eles poderiam fazer com corpos diferentes, né? Ah, serious hit da Ying Eu imagino elfos magros e altos, não é? Braços largos, longos, na verdade Pernas longas Mas eu acho que isso é um gigante Não, isso é um elfo, é um elfo é grande, ué Magro, né? Não é uma elfa toda gostosona desse jeito, não Uma elfa tem que ser gostosa, né? Não, porra, mas... Peraí, ué Ela é uma deusa Deusa da onde? Elfo é pequeno, não Tem elfos grandes O elfo do Senhor dos Anéis lá é grande Ele não é pequeno, não Ele é do tamanho de um Ele não é um link O link é o que? O link é o elfo, é o que que ele é? O link é o que? Ele é um cruzamento de coisas Fruto de incesto O nome da raça é Coque Mas ele foi criado por Coque Ele não é O autor sabe o nome de Zelda, tá? Inclusive ele já destravou a roupa azul do Zelda É, o espírito embaixo da água Não, eu nunca enfiei a moebas no metamor Nem faria isso, tadinho Por que você não deixa o seu cabelo crescer igual desse cara? Se o meu cabelo fosse liso igual desse cara Eu deixaria crescer e venderia ele todos os anos, tá ligado? Mas como ele cresce pra cima Ele é da margem Não tem fome É igual do Jared É, tá ligado? Que lá é um cabelo do cara é um Kit Kat É igual aquele filme com o Ed Murphy Já viu? Um príncipe em Nova York E aí nunca viu Vai dar época de vocês Vocês procurem Um príncipe em Nova York Você vai ver o cabelo Eu já vi Eu já vi sim, mas nunca vi É, o cabelo dos caras é engraçado demais Mas sabe o que dizer ruim, né? Qual serve do Curse? É só digitar Curse Quer que eu divulgue o seu canal? É só se inscrever e falar quem se inscreveu Divulga aí, Jennifer Muito obrigado pela divulgação Mas estamos trabalhando muito hard Para fazer isso melhor E nós pensamos que esse é um grande passo Para fazer o cabelo ruivo Ainda é uma estátua Você não reparou, não? Ela é igual a pterossauro Lá se ela abrir a boca Só vai sair merda Melhor ficar quieto É pras feministas não dizer Que só tem homem ali no pet não Não, não é isso Tá avulso ali, tadinha Acho que ela foi chamada Para falar de um assunto específico Então ela vai falar Na hora que começar o assunto dela Ela só vai terminar o pet não Dizendo boa noite E aí, Chark? Lobe Ah, finalmente, cara Você vai ter um lobby decente Para criar a partida amistosa Oh meu Deus, era o que faltava Pode selecionar um mapa ali Tudo bonitinho Antes já podia, né? Mas agora Você pode criar a sala E o cara entrar na sala Aí sim a gente vai poder fazer amistosos Os dois não serão Os dois ficar tirando X1 Agora vai levar o X1 Agora vai levar o X1 É, aparentemente tem X1 Tem X-Size ali Sirius de Mundo Kinesse e Rampo de Malacor Tem X1 Não, Sirius vai de Beric Nem é totalmente Não junte Pegado uma cor Acho que vai poder dar espectador, né? Vai dar para a gente fazer umas partidas narradas Mentira, o Rafael vai de Fernando Fernando, quando a Kinesa ainda é forte Me mata a Kinesa rapidinho Só soltar um fogo do Q nela na Kinesa Kinesa morre Qualquer coisa, mano Kinesa consegue ser flanqueada por um Fernando É, 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 é Androx chega perto nela É extra kill Travou Oh, shit Só letra Só letra Kida Sim, já anunciaram Não, quando vai lançar Não, que vai lançar Quando não Para Playstation e Xbox Mas é em breve, galera Quando eles fazem assim Para você se inscrever E fazem aquela festa toda Pode correr Porque vai ser em breve Você que estava em dúvida Se comprava um Playstation 4 Agora você tem motivos, tá ligado? Não, mentira Tudo bem gostou É, você também Você comprava um Moto G É, eu não sei o que eu mencionava É que esse é o passo Por que você é assim, cara? Agora roda nos dois Você quer ser esse tipo de pessoa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Não Então, só um pouco de background Obviamente, quando começamos a fazer O sistema de partes e pedras A maioria das artes estão trabalhando realmente hard Para voltar e ter todos os personagens construídos E enquanto nós trabalhamos em um novo campeão E com esse conteúdo construído Nós realmente passamos muito tempo com isso Aí é um novo personagem É um índio Sei lá que porra é que é Se tem uma cobra Uma cobra? Vai ser bem genérico o nome dele Se tem snake A skin dele É o Silas dominando uma giromba gigante Mas por que ele tem a habilidade do Drogos? Nossa, tem Do Grock ali, ó Uhum O Darybear não desenhou ainda Não desenhou devagar demais Se tem 2 e 10 tiros só Só? Ele vai ficar atacando a cobra, hein? É muito? Nossa, parece o Nazivo Tá copiando a Blizzard de Credo Só porque ele tem que focar Ele tá enfocando a cobra E ela tá enfocando o veneno Ele parece um personagem do Crack Os ícones não estão prontos Ele tem um tiro de cobre A máscara? Tem nem a foto dele Olha, coitado da cobra ali Tudo enrolado Nossa, que bosta de tiro Não sei Eu esperar um tiro melhor, tá ligado? Já viu Bastardos e Glórias? Já, mas eu nunca vi o filme todo Filme de comédia com Brad Pitt Olha, ele atira uma coisa Já passou o pé de smite não há 17 horas Ele atira uma coisa Ah, e os 3 acham que terem snipes, né? Eu achava Só vai ter um sniper no jogo É aquela bosta lá? Não, mas tem dois, né? Quem? A Kess A Kess, teoricamente É Mais ou menos Mas a Kess, ela tipo Ela é boa Acho que dá mais É, a Kess, dá pra você ir pra cima Acho que dá pra fazer uma coisa com ela Pelo menos ela empurra os caras Estuna Sim, é personagem novo Ele estuda Ele estuda É Mas é uma habilidade ou... Não sei Usa habilidade estranha, dá pra saber Porque parecia que quando acabava o tiro dele Dava pra ele estunar Ele é o melhor jogador do jogo É, certo Se você está tentando Estudar as pessoas Mais ou menos Você vai ter uma chance Você vai ter uma chance Deixar É, certo Agora, talvez Não é Sai batendo Não, 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 não Não, não E isso Deixar Eu fiz algumas grandes kills No Mekoma E testes Ah, quando ele está recarregando Dá pra lançar a Kobra Não, mas o tiro aplica veneno Não Não O tiro é normal O tiro é muito mais legal Se eu aplicar esse veneno E não é um projeto muito grande Ele tem muitas vezes Acho que é a Prita Ficou um negócio amarelo ali mesmo Talvez seja redução de cura Quando ele recarrega Ele pode jogar a Kobra no adversário É isso, Tuna Ele cura É suporte Essa porra Lá Batei mais de 9 que era Acho que a Kobra que cura Acabou o olho É só tem Nerf Sky no track dele Só tem Nerf Sky no track dele Nerf Sky, Nerf Sky, Nerf Sky Buf Sky Nef, nerf, nerf Vai Brasilian Eles banca Eles banca Bosta Dobra o dano da ult 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 Aumenta em mil dano da ult Por cada personagem atingido Vai Brasilian O ult Porra É também um Hisskan Então ele vai virar Ok Eu tô no meio de 5 É isso aqui Já era Ele é o único suporte No jogo Ainda dá cura Parece o vilão do Aladim O vilão da ult É do Pico Sério? O vilão do Aladim É copiando Aladim A reza escrota Não tem que ter que ter Efeito de heal over time A gente tem que ter Cooldowns Então você pode provar de novo E a anime A grande parte disso É que eles Eles cumprem Eles podem atingir quase todo mundo Eles podem atingir Não sei se o personagem A cobra Ou é o cara Que tá segurando ela A cobra que faz É tipo Não É a cobra Se hospedou no cara Tá ligado Ele tá usando ele É o Parasect Tá ligado A cobra é um Parasect Ah Piada na nossa E não ser punhido Isso é muito legal Então ele pode Estar seguro E curando seus teammates De longa, longa Porque o driver Não tinha mencionado Que esse é Hisskan Não tem que entender As skills Com esses desenhos Eu não sei o que ele tá usando Qual que ele aperta O que há de bom hoje Hoje a nossa vida É o que há de bom Agradeceremos a nossa vida Todos os dias Tá rolando o patch note Paladins E depois vai rolar o de smite Salve Arturo Nossa É um teve smite É Curti Um é cura O outro é Dano Legal, legal E é em área Tio Pô, esse parça Deve ser maneiro Em área Acabou É no ponto É no ponto Olha o que ele é nerf Novo main Novo main É verdade Namastê Neto Salve Spectre Legal, Kika na parede Será que Kika no escudo Do Makoa Também Acho que é tipo Granada do Victor Que a granada Kika no escudo Né É A cobra vai explodindo E aí, Geraldo Ó, tem um dash Eita Acho que entendi Eles colocaram ali Aqueles ícones Mas aqueles ícones Realmente representam O que a skin vai fazer A skill vai fazer Tá ligado O dash A bomba ali Como se fosse Tipo a bomba Aquilo é do Dalgross Não é? E a ult Ele deve transformar Os caras Em alguma coisa Né Até agora Faz sentido Dar uma bombinha Em que o dash É o ué Não desenhou ainda Né Tem que O cara não tem Criatividade Criar novos ícones Tem boca As galinhas Do Zelda Que atacam o inimigo Transforma os caras Em cobras Não faz sentido A cobra não matar ele Faz, ué Tem gente que domina As cobras Cara E a gente domina As cobras De diversas outras maneiras Então Não separei nós Não separei nós Tem gente que toca flautas Para as cobras Tem gente que coloca as cobras na boca E acha que as cobras são flautas Existem várias variações Fala aí, William Eu não Tenho medo de cobras E eles trocam uma cobra Como se fosse uma flauta Eu não Ele tá com uma jeba na mão Não, ele tá com uma cobra E o engraçado é que essa cobra não existe Em nenhum lugar Porque ela é tipo A laúte dele É estranha O que que aconteceu? Ele gosta de fumaça E nada com ele Porque essa cobra é uma mistura De todas as cobras que existem No universo Porque ela tem uma aparência de Naja Mas não é uma Naja É igual com o Voldemort Na ultimente Ela atira almas? Que que é isso? Dá medo Dá fear É o que dá o skin do Pip também, né? A skin, skill? Falando skin Tô falando errado Igual os caras aí, ó Convivendo com esse povo estranho Começou às 15h30 Ele vai com o Voldemort Fica a marca dele no céu Pô, eu gostei das habilidades E agora nenhuma habilidade parecida com algo do Overwatch Pra ninguém falar Não tem Voltei Pô, essa cobra é ser interessante Fica naquela fase lá Parece a Tracer Parece a Tracer É uma Tracer, cara Pô, eu vi essa cobra rastejando no canto do mapa ali Tava de easter egg no Oscar Pô, teu desenho Pô, teu desenho de uma cobra no jogo Pô, tá copiando o Harry Potter lá Não, você viu a matéria do Critical Hit? Eu nem sabia que blog era esse, né? Um blog bizarro Aí aquele novo jogo da Amazon lá O cara colocou o título assim Um novo jogo Parece muito com Overwatch Nada a ver o jogo O jogo parece que Parece uma mistura de Rocket League Com qualquer outro jogo Terceira pessoa Personagem mais gay impossível Pô, porque? Só porque toca a cobra? Ah, filho Pegou cedo com o C O personagem podia ir pro Smite É, Justin Vamos ver aquele grande Não dá o dano Eu nem vi isso É O cara só vai pra trás Que merda Pra quem quiser essa cobra No seu enfeite Olha aquela cobra Não vem aqui Não vem aqui E esse vai Tá vendo essa cobra? Qual o nome desse campeão? Não tem Não tem nome não, cara É Maldamba 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 Então, esse é o Esse é o Point Buster Ele é aquele caso Esse cara Cobra aqui no céu Mas Ele é um Squishy Snakeman Então ele tem que chegar lá Para conseguir o jogo Agora, em uma posição assim Onde temos um Rooftop É um pouco mais fácil Mas Plus ele tem um Hit Scan Então ele pode Operar A mão que está sem arco Mas ele é tipo Feiticeiro, cara Os feiticeiros Eles geralmente Eles têm uma postura Mais delicada, né Eles não andam brutalmente Assim Imagina um feiticeiro Bombadão Ele lida com Feitiços Ele não carrega Ferros Magia 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 Então, como vamos ouvir Algum dos feiticeiros Cigarinha preta E a maioria dos feiticeiros São magrinhos Tipo Merlin O mago merlin Pera Pera de sapo e Merlin Usava até um chapéu Estranho Pera de sapo e Credo, ele está fazendo Símbolo do capeta Com a mão Olha lá Eu nem sei Eu nem sei se é ele Que está falando Ou é a cobra Acho que é a cobra Eu quero falar Espera, eu tenho uma solicita Podemos ter uma BVGO? É o meu Cadê a praga De sapos Hoje está foda Cadê as areias Carneceiras O processo de designar O vocebo E fazer os atores É, eu estou na voz Para esse cara Que foi muito divertido E Para mim Eu Vejo O conceito Para o Ah, com certeza Vai ter um campeão Que vai evocar Alguém Aqui Você pode ter certeza Claro E não é Até que eu Poder ouvir Ele na minha cabeça Que eu realmente Vai ser assim E aí Descomparar Os caras Vão com o Bambam Olha lá É uma live De uma live É uma live De uma live É uma live Fazendo react De uma live Não, eu vou explicar Para vocês É sacanagem Porque se não Daqui a pouco Eu vou ficar Falando besteira Tipo de react É porque a live É em inglês A nossa live É aqui em português A gente não está traduzindo O que eles estão falando Mas a gente está comentando Sobre o que está sendo mostrado Entendeu Para o pessoal Que gosta de live Em português Ou que gosta De conteúdo Em português Puder Assistir a live Sei lá Acho mais legal Então galera Tudo isso aí é Novo canal É esse Sirius React É Eleo Phelps Eleo Phelps A gente não aprendi Dão os gritinhos De donzela Não Dão os gritinhos De donzela Fala aí Patrick Nero Esse aí é o céu Vai ser o Sirius e o Revenge Eles vão acabar o vídeo E o Sirius vai perguntar Mudou o horário das lives Às 16 horas Todas as lives Falei na alma É um react Para os Sirius e o Papadinho Falei na Agulívia Papadinho Até estranho Estou muito nervoso A situação especial Da tartaruga E mitos youtubers Também Primeira vez Ganhei em gema Os mais não abrem É difícil ganhar Uma coisa em sorteio Como eu ganhei O negócio não funciona Sim Pet notes 17 horas Para realmente A gente tem que dar O negócio É tão importante A gente vai estar A gente vai ter O negócio É muito importante Para o camasote Ser apresentado hoje Espectro Então depende A gente vai ter O negócio É muito importante Caramba, eu queria... É uma coisa nova. Na minha cidade tem um cara fazendo live de padadinhos, mas ninguém assiste. Mas é assim, cara, você começa... Essa aqui é a melhor forma de você crescer. Hoje em dia, fazer live no YouTube tá bom, tá? Antigamente era uma merda, ninguém te achava, mas hoje em dia o YouTube tá dando prioridade pra quem faz live. Se você faz live, faz pelo YouTube, até você criar um certo público. Tem canais começando do zero no YouTube, só fazendo live. E tão crescendo muito. Speedrun, zerando Resident Evil, você vê 300 lives aí direto. É todo dia, até que lives vão ver. É, os caras zeram Resident Evil toda hora. Faz live de God of War também, dá muito sucesso. O cara zera e fala que deu problema, aí tem que sair de novo. Não, é porque os caras sempre tentam fazer melhor o que fizeram na vida passada e o pessoal assiste. Ok, podemos começar com uma ideia. A equipe da arte vai trabalhar em criar algo e é engraçado. Não, parece que o Pac-Man seria só mostrando o campeão novo e falando um negócio de eu... De criar a partida. Eles vão... Eu não gosto disso. Eu vou... A equipe faz essas live de... 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 Eu vou jogar Resident Evil 4 porque eu vou ganhar muitos inscritos com isso. Nós também olhamos o nosso jogo e vemos o que está faltando. Tipo, se nós temos um jovem jovem, se nós temos um turtão gigante? Porque todos os jogos precisam fazer isso, certo? É speed low. Não, é. Low-run. Low-run, gente. Low-run, gente. Low-run, gente. Resident Evil 4, cara. Yeah. He's low-run. He's low-run. Um... Ele vai ter mais provas como o TF2 Bear. Meia hora pra tirar. Fica meia hora mirando. Comperência de distância que tá boa no outro. Homem com um pouco de share. Não. We were very excited about the TF2 one. Obviously, a lot of people at the studio have played TF2 before. Fans of TF2. And our friends at Valve really gave us the opportunity to kind of make that connection. We also felt since, you know, the games are similar enough. Right. They're kind of the same gameplay style. And we had an engineer that was a great audience. Yeah. It was like a nodding. Like passing the torch kind of thing. From Valve to us. Same voice actor too. Grandpa to grandson. Was that really the same voice actor? Yeah. So, Grant Goodeve, who did all the spy movies in the 90's and all that stuff. He did the voice for the engineer. And I got the opportunity to go into one of our downtown kind of studios recording studios to work with him. And in all cases where, you know, the engineer isn't Grant Goodeve. It's Grant Goodeve is the engineer. So, literally, within 5 seconds of him picking up the lines that we wrote for him. It was just like, oh my god. That's the engineer. What? They're wrecking a century here. Like, oh my god. It's just so perfect, right? So it's just a great opportunity. How old is that guy? He is... Medic. Medic. Yeah. Medic. He's got some age, but he's... Caras, vou dar uma dica pra vocês. Talvez vocês não saibam. Existe um aplicativo para celular chamado... Opinion. 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 Esse aplicativo aqui se chama Pinion. Não sei se vai dar pra vocês verem. E aí você instala esse aplicativo no seu celular. Faça todo o seu cadastro. E o que acontece nesse aplicativo? Ele te manda pesquisas para você responder. E as pesquisas você vai respondendo Você vai ganhando dinheiro E é de verdade, você ganha dinheiro real mesmo E... Assim, pra você que de repente não trabalha Ou até você que trabalha É interessante Porque dá pra ganhar realmente dinheiro Eu já tenho... Eu vou responder uma pesquisa aqui agora De 25 centavos É claro, você não vai ficar rico com isso daqui Mas se você quiser comprar gemas E aí tem como você pegar os seus pagamentos E mandar para o Paypal E com o Paypal tem como você comprar gemas Pela Steam Então fique ligado, tá? Chama Pinion Vou colocar pra vocês aqui Aqui, ó Não, é sério Tem gente que trabalha o trabalho Aqui, ó, chama Pinion, tá? Pinion, o aplicativo Se vocês quiserem Depois manda no Facebook Eu te mando o aplicativo É interessante Só hoje eu já ganhei um real Porra? Trinta dias, trinta reais Cinco horas seguidas Não, você responde as perguntas aqui de boa Vai respondendo as perguntinhas Tem umas que você tem que ir no supermercado É legal Você vai no supermercado lá Responder sobre os produtos É legal Ó, você trabalha em qual das áreas? Aí tem que responder aqui Jornalismo, marketing, publicidade, propaganda, rádio, TV Nenhuma Vou colocar marketing Porque eu faço venda, né? Alguém da sua família trabalha em alguma das seguintes áreas? Aí vem aqui Pesquisa de mercado Jornalismo, marketing, publicidade, propaganda Deixa eu ver Vou colocar nenhuma Qual a sua principal ocupação? É bem aqui Aposentado, autônomo ou autônomo? Aí próximo Jogador demais Qual o seu cargo ou seu trabalho atual? Advogado? Não Acessor, assistente, ajudante, consultor Tá, quanto tempo você trabalha nessa organização? Ah, já tem mais de dois anos E aí você vai respondendo Tem umas que eles mandam sobre os produtos Tem que responder E você ganha Eu vou ganhar 25 centavos por essa pesquisa E é de verdade, tá? Não é golpe Passou inclusive hoje Passou no jornal Poxa, isso é hackeado Cada um mês que eu compro uma esquina de noite séria Sacanagem Não é sério, pô Você fica zoando Trabalho em casa O que você acha do homo multiação? Eu trabalho respondendo o aplicativo de você Tem como não E, sabe, agora com a primeira fase da beta aberta Nós temos muitas coisas que estamos trabalhando É no, eu gosto de dizer isso É na lista também Não vai ter golpe Cosméticos? Não, não trabalham com cosméticos Vamos começar provavelmente com Os endivône Quais os setores de atuação da empresa você trabalha? Mas, absolutamente Segue choque Produtos e serviços Clans Nós definitivamente estamos procurando clans agora Não tem nada confirmado ou nada Obviamente, mais sistemas sociais e mais maneiras de grupo com amigos Como nós estamos trabalhando como isso se encaixa com Paladins Nós vamos olhar para clans e ver como é Mas, atualmente, não estamos trabalhando Mas é algo que estamos trabalhando Eles falaram que não estão fazendo sistema de clans Boas, Gamera Onyx Quem falou que não estão fazendo sistema de clans? Eu quero perguntar se vai ter clans Eles falaram que eles não estão fazendo Mas que eles planejam fazer É uma bela resposta É uma bela resposta É, o Dreadback falou que eles não estão fazendo sistema de clans O Dreadback falou que eles não estão fazendo sistema de clans Você prefere essa ruiva ou Smite? Rapaz Cara, eu não me impressiono com mulher aparecendo em live de jogo não Sério Isso daí é tão, tipo, fora da realidade, entendeu? Então, eu acho que outra maneira de abordar essa pergunta é que nós atualmente temos 4 líderes no jogo, em nosso plano, em nosso suporte, em nossa front-line E eu acho que parte de expandir nosso roster é ter seus filhos que estão fazendo Então, o Dreadback foi um exemplo disso, porque ele é um suporte Como foi seu primeiro beijo? Cuiva da Silva Ah, foi um beijo, é Minha boca encostou na outra boca lá e ficou esfregando Perguntei o Metamore Ah, o Metamore fez os detalhes Foi com o Metamore Ah Foi o João também, né? É, acho que foi o João Cês são muitos sem noção Será mesmo? Será? Só em uma laranja Também pensei nessa música Será? Ah Tem nada, vai a culpa O Mighty Big tem 10 anos de idade falando desses assuntos Tô perplexo Mas sério, só os rumos Só porque eu tenho essa idade Quantos anos cê tem, meu? Deixa eu entender Três Cê tem que andar de carrinho de rolimã, tá na época Aproveita Aproveita Exato Vai andar de carrinho de rolimã e assistir Super Choque Cara, em 2016 Ah, Super Choque eu já assistia Mas eu lembro do tempo que eu chegava Que eu ia pra escola e que a primeira terceira eu passei mais cedo Eu assisti Super Choque e o desenho inteiro Eu lembro do tempo Então vai assistir Eu lembro do tempo Vai assistir É Como é que chama lá aquele Cara, eu lembro do tempo Eu lembro do tempo que eles enxeram TV Globinho Detetives do Prédio Azul, vai Tá na época que cê assistiu isso daí Caralho, 13 anos Caralho Caralho Ixi Eu lembro do tempo que eu assistia TV Globinho É, então vai estimalhação Tá na época que cê estimalhação, vai Tá na época que cê não pode se envolver com esses assuntos adultos Cê é uma inadmissível sociedade Por que hoje? Eu acredito que eu lembro do tempo que eu chegava da escola e assistia TV Globinho Globinho, Globinho e Companhia Que hoje é Globinho e Cia Caraca Não, pera, pera Era Globinho e Companhia É Globinho e Cia Até hoje Caralho Até hoje eu lembro do funk do Youth Que era do número 8002 8922 É o fonte do Youth Mas cê tinha 2 anos de idade na época, né? É, tipo Não, eu tinha... Eu tinha... Eu não lembro Mas não lembro que eu vi na escola e assistia essas coisas Parece que eu tinha Dragon Ball, velho Dragon Ball eu era criança Faz anos que Dragon Ball parou de passar e eu também era criança na época Não, é sério, eu chegava na escola Até eu era criança Eu chegava na escola e assistia TV Globinho Falei, Renan, até eu era criança Como é que ele lembra disso, velho? Sério, só me ensina Eu lembro O moleque é onipresente, velho Eu acho que meu pai era criança na época e ele ainda... Você assistiu aquele filme lá É sério, você assistiu aquele filme O Curioso caso de Benjamin Button? Na escola me isolou Me isolou porque eu falo as pessoas aqui Só eu tipo... Não, vamos entender Quantos anos você tem de verdade? 13 13 anos Quantos anos Quantos anos Dragon Ball não passa na televisão? No mínimo 6, 7 anos Como que você lembra disso? Não, velho, eu lembro, eu juro Eu lembro que assim que eu chegava da escola e na TV Globinho passava Dragon Ball Passava o que mais Às vezes passava... Eu lembro que quando eu fazia banca Eu ia pra banca só pra... Só pra fazer o dever e ficar assistindo por a gente na televisão da minha professora Com 2 anos de idade você lembra disso? O cara fazia... Eu não tinha 2 anos de idade Não, mas eu devia ter uns 12, 13 anos Como é que você lembra disso? Eu lembro, vendo... Aqueles... Não sei, eu só lembro que eu chegava na escola Eu da banca e ficava assistindo... Olha lá, o ser humano começa a ter lembranças depois dos 4 anos Então você não lembra E aí... Eu não tinha 4 anos, velho Na época eu não tinha 4 anos Não é possível isso Tinha 2 anos O que ser fazia banca? Eu não sei o que é fazer banca Mas ele fazia banca, velho Pode ser um designer de bancas? Um construtor? Não, aqui... A gente fala banca, mas é reforço escolar Ah tá, fazer banca é reforço escolar, entendi É, a gente fala banca A gente fala banca Paladins é o melhor jogo de MOBA FPS Em que sentido? Tem alguns lugares que eles querem roubar uma banca, certo? Tem alguns lugares que eles querem roubar uma banca, certo? Se você falar assim, aparece o Hunker Aparece o Hunker aqui O que você está falando? Tá falando coisas Tá falando coisas Vai jogar o Overwatch Mas por que que eles estão conversando lá? Estão falando o que? Estão falando da Ruiva que também está inventando lá Que via Dragon Ball Eu via Dragon Ball, Dragon Ball Na TV Globinho E aí foi o primeiro episódio Que foi a batalha de Goku e Frieza Caraca, na época do Frieza ainda? Como assim cara? Nem eu lembro da época do Frieza da televisão Tá ligado? Tipo, você fala assim Eu lembro quando eu assisti Quando eu vi Goku se transformar em Super Sede Pela primeira vez Não, ele poderia até falar assim Não, eu tava vendo Era parte do GT Quando eles estavam reprisando Não, é sério Eu lembro É Goku e Frieza Isso foi em 2001, caraca Como é que você se lembra? Devia estar reprisando Eu só sei que eu lembro que eu vi isso na televisão Caraca Eu vou embora Os cara tá pegando a lembrança do pai dele Ele tá achando que é dele O cara é o ladrão de memórias, velho Tô com medo Falei, Marlon Ele é o cara lá da... A menina do Remember Me, tá ligado? Ela entra na mente das pessoas Tá louco Tem um negócio no pescoço estranho É o ladrão de memórias Não tem um livro assim? O ladrão de memórias? Ou doador de memórias? É Falei, Renan É tipo, é um filme que tem que doar É um filme Doador de memórias, não é? Tô com medo, velho É Um filme Esse cara deve tá roubando minhas memórias Por isso que eu acho que eu nem tenho 28 anos não Me inventaram aqui, tá na minha cabeça Eu não sei porque... Eu não sei porque... É sério, eu vi o presidente E eu lembro do tempo que eu ia pra escola Mas você vai pra escola ainda Eu ia pra escola Eu ia pra escola Você vai pra escola ainda, tá ligado? É verdade As vezes o cara não se deu Ele acho que é criança Acho que tem Dupla personalidade É bom pra escola Inclusive É Alzheimer Não vou zoar essa doença Não Uou